Peraí, deixa eu apertar aí Peraí, deixa eu apertar aí Peraí, deixa eu apertar aí Peraí, então, posso fazer essa, tá? Não, mano, faço de dedo Tá bom Fala aí, você tá tomando Se fodeu Ah, deixa comigo Põe lá, xoxi, pega no saco do Victor Vem cá, vai Fala assim, xoxi Não, não, assim F***, eu tava no meu palato Ai, f*** Vou fazer uma GB por Victor F*** 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 Se eu não tivesse aqui, vocês não iam estar rindo F*** 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 Leila Oi Vai pra palestra Tchau, tchau Tchau